Marinho, Marinho, Marinho Júnior Boa noite, aquele lance do segundo gol lá, eu fechei o ângulo conforme eu treino o posicionamento e ali o Marinho acabou pegando errado o cruzamento e a bola foi direto no gol, não tinha o que fazer ali e os três triunfos em casa que nós tivemos, Inter, Fortaleza e agora Fluminense, isso mostra a força que nós temos dentro de casa, mostra a força do nosso torcedor também que nos apoia em todo jogo em casa, que nós possamos nos próximos quatro também ter resultados positivos. Marcos, essa defesa agora no segundo tempo de pé, onde você praticamente tirou toda a vontade que o Fluminense trouxe de pelo menos levar um empate aqui, como é que fica para você saber que você conseguiu fazer isso e ao mesmo tempo também conta o seu ex-time? Exatamente, nós trabalhamos para não tomar gol, nossa defesa ali também ajuda, eu tento de todas as formas também evitar e fico muito feliz com o resultado positivo e seguimos de cabeça erguida e vamos pensar no final de semana agora contra o Grêmio. Marcos, você não acha que o time poderia ter sofrido um pouco menos, principalmente no final do jogo, a pressão foi muito grande hoje em cima do Bahia? Cara, existem estratégias dentro do jogo, nós vamos tendo as leituras ali durante a partida, no momento ali do final do jogo nós entendemos que o melhor era segurar um pouco mais e graças a Deus nós conseguimos os três pontos aqui, então é sempre ver a melhor estratégia dentro do jogo. Marcos, agora é um jogo fora de casa contra o Grêmio, o Bahia já fez dois, a gente lembra daqueles dois confrontos da Copa do Brasil disputadíssimos contra o Grêmio, o que projetar agora uma partida fora de casa lá contra o Tricolo Gaúcho? Nós sabemos que o Grêmio é muito forte dentro da casa deles, mas nossa equipe vai estar bem preparada para conseguir o triunfo lá, nós já tivemos partidas contra eles na Copa do Brasil, no próprio brasileiro aqui em casa, e a buscar a melhor estratégia para que nós conseguimos trazer os três pontos para casa. Obrigado Marcos Felipe, aí eu gosto. Mais alguns minutos hoje, um jogo mais complicado do que esperado, qual a importância de voltar a vencer depois de uma sequência de jogos aí, de derrotas fora de casa? A gente sabia que o jogo ia ser bastante difícil, independente deles virem com os jogadores da base ou não, e a gente foi com a proposta para o jogo, com a proposta de vencer, conquistar os três pontos, para que a gente possa continuar dando sequência no campeonato, para que a gente possa conseguir o nosso principal objetivo aí na temporada. Bom Juba, em relação até um pequeno susto que a gente tomou domingo, né, depois de um desgaste de logística, voo que teve que ser remarcado, como é que isso atrapalhou, né, para recuperar o desgaste, uma semana longe da família praticamente, ou quanto isso pesou para esse jogo de hoje contra o Fluminense com apenas um dia de atividade? A gente teve alguns problemas para chegar, passamos cinco dias fora de casa, aí no dia de voltar para casa teve um problema lá no voo, mas a gente conseguiu chegar bem, graças a Deus, conseguimos trabalhar ainda, mais um dia no CT, concentramos e botamos na cabeça que a gente ia ter que vir hoje, ia ter que guerrear, ia ter que batalhar do começo até o final, para que a gente possa estar conseguindo o triunfo e graças a Deus não foi diferente, a gente conseguiu entrar dentro de campo, conseguiu os três pontos que eram mais importantes. Juba, a gente tem visto uma mudança nos atacantes, né, um rodízio, o próprio ratão está machucado nesse momento e aí a gente acaba tendo que usar outras peças. Você está esperando essa sequência como titular também, está ansioso por isso? É, como falei outras vezes, né, eu sempre trabalho para estar pronto para qualquer oportunidade, isso quem decide é o treinador, quem joga ou não, mas tanto eu como meus companheiros, os que estão jogando e a gente que está entrando também, a gente está trabalhando firme e forte, porque a gente sabe que a qualquer momento a gente pode estar entrando no jogo e a gente tem que se entregar ainda mais do que os que saem do jogo, porque a gente entra até descansado e, como falei, é trabalhar para que quando as oportunidades aparecerem a gente possa estar aproveitando da melhor maneira possível. Obrigado, Juba. E você mais uma vez entrando ali, como é que está se sentindo já aqui no Bahia, já está pronto, por exemplo, para uma titularidade? É, como acabei de falar ali, estou trabalhando bastante e, como falo, meus companheiros também que estão jogando titular também trabalham da mesma maneira e a gente tem que estar preparado, como o professor sempre fala, porque as oportunidades aparecem e a gente tem que estar aproveitando a oportunidade da melhor maneira possível, como a gente que está entrando, a gente está conseguindo aproveitar e é seguir trabalhando, não tem segredo, e está sempre apoiando nossos companheiros também que estão jogando titular e está respeitando para que a gente possa estar aproveitando nossas oportunidades da melhor maneira possível. E como é que fica a cabeça de um cara que estava de titular no time, estava bem e de repente veio, agora que você sabe que você tem que trabalhar com o Bahia, numa outra instância, num outro momento, numa outra série de competição, mas a titularidade não chega, como é que fica a sua cabeça ainda? É, como falei, é uma questão de costume, estava acostumado a estar jogando titular, até o último jogo senti câimbra do segundo tempo, porque desde que estava lá também era assim, quando ficava um tempo sem jogar, quando pegar um jogo titular senti a câimbra, mas estou trabalhando firme, como falei, para que a gente possa estar conseguindo entrar nos jogos e possa estar aproveitando as oportunidades que o professor vem dando para a gente, para que a gente possa estar ajudando a equipe do Bahia da melhor maneira possível. Gilba, o Senna pediu para você ficar um pouco mais atento à parte defensiva, eu notei que no jogo de hoje, quando você entrou, você não foi muito à frente, foi uma recomendação do treinador? Gilba, ele falou para, ele sempre fala, a gente que entra ali, a gente tem que estar descansado, a gente tem que ajudar bastante ali na marcação, mas não fala que a gente não tem que deixar de atacar, a gente tem que estar jogando do mesmo jeito que o time titular começa jogando, só que a gente entra mais descansado, a gente tem que ajudar um pouco mais ali na marcação, e ainda mais num jogo como esse, o time do Fluminense aqui, porque toca bastante a bola, o time estava vindo bastante para o nosso ataque, a gente tinha que se doar ali, tinha que ajudar, nossa linha defensiva também, e como falam, a defesa começa com os jogadores que estão no ataque, tem que começar marcando bem lá na frente, para que a gente não possa sofrer nenhum perigo lá na nossa defesa, e graças a Deus a gente conseguiu suportar bem ali, e conseguimos, o triunfo que era o mais importante. Eu queria que você falasse sobre o lance ali do Ademir, tipo, demorou um pouco, porque você tentou na frente, eu acho que até, é lógico, a gente está de cima vendo, mas na frente demais, se você tentasse por cima, teria deixado ele melhor posicionado, como é que você fala daquele lance ali, qual foi a determinação para encontrar o Ademir cara a cara com o goleiro? É, foi uma questão de decisão minha ali, eu podia ter dado passo para ele antes, já tinha visto ele sozinho, só que optei pela decisão de ficar um pouco mais com a bola, podia até ter levado um pouco mais para frente, já estava no finalzinho do jogo também, não podia estar forçando a bola para que a gente não sofresse nenhum contra-ataque, e foi uma decisão que tomei ali no final do jogo, ele ainda conseguiu chegar lá na frente, mas como falei, o mais importante hoje é o triunfo, e graças a Deus a gente conseguiu. Valeu, Juba. Beleza, eu, Luciano Juba, aqui na Zona Mista. Boa noite, Cauli. Você vinha lesionado, né, de algum tempo, e sua recuperação acho que surpreendeu boa parte da torcida. Você já sabia que teria a condição de hoje, só soube pouco tempo antes, como foi todo esse processo de você lesionado desde lá contra o Cruzeiro até hoje? É, sempre chato, né, quando a gente tem que sair de algum jogo lesionado, e no jogo do Cruzeiro teve um lance ali que eu senti e fiquei muito limitado, né, infelizmente não deu para continuar, não foi só um susto nem nada, não deu para continuar, e a gente viu no resultado também, né, que tinha dado uma lesão, mas não era um músculo assim tão importante, né, um músculo pequeno que fortalecendo ali a musculatura dá para sustentar, e a gente conseguiu trabalhar bem esses dias, intensivamente, trabalhamos bem para estar preparado para esse jogo, né, que era isso que eu queria e o clube também. Como é voltar, né, Cauli a campo, depois de um jogo, né, que você acabou ficando de fora contra o Palmeiras Suspense, evidentemente machucado, como é voltar à Fonte Nova, vencer, né, são três triunfos consecutivos em casa, como é que, o que é que isso representa para você? Ah, é, como eu falei, é chato ficar de fora, né, a gente sempre quer ajudar o grupo, né, foi um jogo grande que eu queria ter participado e ajudado o grupo, não pude, mas a gente está tendo uma sessão aí de muitos jogos, né, a gente tem que tomar cuidado aí para não ter alguma lesão grave e ficar de fora do campeonato, né, são só mais sete jogos aí que a gente tem que dar o nosso máximo para alcançar o nosso objetivo, e é isso que a gente foi fazendo. Hoje eu fiquei muito feliz, né, de poder ter voltado a jogar, ajudar o grupo e sair com o triunfo é especial. Eu queria falar também sobre isso, Cauli, pegando aqui carona na pergunta do colega, né, a importância dos jogos dentro de casa para esse finalzinho de campeonato, para essa permanência na Série A? É, a gente sabe que dentro de casa a gente tem um apoio muito grande aí da nossa torcida e a gente tem que trazer isso aí para o nosso lado, né, para dar mais confiança, dar mais força dentro de campo e eu acredito aí que eu acho que a gente ainda tem alguns jogos aqui, né, acho que semana que vem tem dois dentro de casa e vai ser muito importante aí com o apoio de todo torcedor. E é isso, a gente, dentro de casa a gente tem que ganhar, é muito bom jogar aqui, é muito especial e é isso, a gente tem que criar uma força aqui dentro de casa que não fique fácil, né, para qualquer um adversário que vem aqui. Uma semana para esse jogo contra o Fluminense, visto que o Bahia veio de dois revés, Cruzeiro e Palmeiras, sabia que com dois retornos negativos acontecem, volta aquela preocupação, né, da briga para não cair, porque tinha vencido três jogos antes, aí a briga era sul-americana e volta tudo para a briga pelo rebaixamento. Como foi a semana para se preparar para esse jogo de hoje? É um campeonato extremamente bem disputado, né, a gente ganhou três jogos, em seguida e não conseguiu aliviar, né, e é isso, mostra a qualidade de todos os times, né, um campeonato muito difícil e a gente tem que somar, somar o máximo possível e hoje esse triunfo foi muito importante, a gente sabia que não ia ser um jogo fácil, né, alguns esperavam aí talvez o jogo mais fácil, mas é o que eu falei ali, o Fluminense é um grupo muito qualificado, o elenco inteiro, né, mostra a filosofia aí do treinador, que todos entendem, todos fazem isso, fazem o que ele pede e é muito difícil enfrentar eles, mas o mais importante é que a gente deixou de tudo dentro de campo e conseguimos deixar os três pontos aqui. Pauline, rapidinho para encerrar, você é um atleta que já jogou mais de 58 partidas no ano de 2023 e isso é um número grande e até planterta do Campeonato Brasileiro. Como você acha que isso pode estar influenciando nessas lesões que você vem tendo ultimamente? É, eu vinha, eu acho que você está falando que eu vinha de campeonato de fora e sem parar, eu já comecei aqui, é tentar focar na recuperação, né, após os jogos, que aqui realmente o calendário é muito puxado, né, e para mim, assim, a sensação é que o campeonato é bem curto, né, que é de abril até dezembro e são muitos jogos, mas é isso, a gente tem que se preparar o máximo possível para tentar manter aí o nível alto em todos os jogos e não é fácil, mas é a nossa profissão, né, e a gente tem que dar o máximo dentro e fora de campo. Obrigado. Tá, Ricardo Lee, meio de campo do Bahia. O Iker Neto que esqueceu a casa de São Paulo era para vender no Braz. Cauli, chegando por aqui, eu queria que você falasse a respeito do físico, eu acho que estava um pouco abaixo hoje, não sei se foi impressão, como é que foi essa lesão, como é que foram esses dias e você na partida hoje, como é que sai o Cauli Oliveira desse jogo? Boa noite. É, boa noite, como eu falei, é muito chato, né, quando a gente sente alguma coisa, tem que sair lesionado dos jogos e quanto cruzeiro, realmente eu senti ali um pouco, adotou e não deu para continuar, fiquei o jogo do Palmeiras fora. É muito ruim, né, a gente sempre quer ajudar o grupo, mas como eu falei, tem uma sessão aí pesada de mais sete jogos em quatro semanas e pouco, né, que a gente tem que tomar cuidado aí para não pegar uma lesão de mais longo tempo e se cuidar. Mas é isso, a gente focou nisso, trabalhou bastante aí nesses últimos dias para eu ter condições de jogar hoje, que eu queria muito e a gente conseguiu. É claro que a gente tem aquele, talvez, um porcentinho ali de mais cuidado em alguns momentos, mas é trabalhar aí mais alguns dias para voltar 110% aí contra o Grêmio no final de semana. Qual você acha que foi a maior dificuldade do time hoje em construir, talvez, até um placar mais tranquilo? É, foi um jogo difícil, né, o Fluminense com um estilo de jogo aí muito bem encaixado, até dos não titulares, talvez, né, e é a filosofia do clube, do treinador, e é um estilo de jogo muito difícil de se enfrentar, né, a gente sabia disso, que não ia ser um jogo fácil, mas nos preparamos bem, sabíamos que ia ser um jogo muito puxado, né, de muita marcação, que eles deixam a bola rolar, né, atraem um lado para jogar para o outro, e isso eu acho que foi o mais difícil ali, encaixar a pressão, mas o mais importante é que a gente conseguiu ali, né, mais uma vez, ficar sem tomar gol e deixar os três pontos aqui, cara. Cauli, queria saber de você, porque o time ficou tão defensivamente hoje, no primeiro tempo, o time ficou muito atrás, tomou-se foco, final do jogo também, o Fluminense quase empatou a partida, por que a equipe ficou tão defensivamente na partida de hoje? É, eu acho que a gente teve um probleminha ali, né, um desentendimento que quando a linha da frente foi pressionar, a gente não conseguiu ir com a linha de trás também, e ficou ali um pouco difícil, né, mas é um, como eu falei, é um adversário que joga muito bem, que tenta atrair de um lado para jogar para o outro, e ali com combinação, é, time de muita qualidade, e foi difícil ali encaixar a pressão, muitas vezes a gente queria pressionar alto e não dava muito certo, mas é isso, o importante é que a gente mantém a nossa defesa ali estável, né, não tomamos nenhum gol e conseguimos marcar, e é isso que é o mais importante. Eu queria ouvir você sobre a questão física, né, eu percebi no segundo tempo que teve uma bola que chegou bem em você, e que você, no seu melhor, você poderia ir, é como se você tivesse desistido no lance, eu percebi isso, não sei se você concorda comigo, se realmente isso aconteceu, então eu queria que você falasse como é que você está fisicamente depois desse período que você ficou afastado, depois de ter sentido que você sentiu o jogo contra o Cruzeiro, ficou fora diante da equipe do Palmeiras, como é que está a sua condição para poder continuar esses jogos que já estão para o Bahia? Eu me senti bem, né, até me surpreendeu também, né, essa pequena lesão aí que teve, que não foi muito grave, que deu para jogar hoje, fiquei muito feliz e me preparei bem, é, claro que em alguns lances, eu falei, a gente tem um cuidado ali, né, porque, é, para, para não, não, talvez não arriscar alguma lesão mais grave, mas eu acho que isso aí não, não, não aconteceu de ter desistido em algum momento ali, a gente, talvez foi mesmo cansaço, porque foi um jogo muito puxado, e a gente teve que correr muito atrás da bola, né, isso, principalmente para os jogadores ofensivos, isso, né, é chato, né, que a gente não, não gosta, não, 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 claro que é nosso, nosso dever também, de defender, mas, é, quando a gente gasta muita energia para defender, talvez falta, falta para alguns lances na frente, e eu acho que foi isso que aconteceu, mas, é, foi o mais importante, foi que a gente conseguiu esse triunfo aqui dentro de casa, né, que dá, depois de duas derrotas, vai dar mais confiança aí no próximo jogo. Valeu, Cali, beleza, valeu, Cali.